Eu acho que ouvi algum barulho. Fiquem atentos, rapazes. Atirem no que se mexer. Droga. Não tem como fugir daqui sem que eles nos vejam. Mas e agora? Tenham calma. O Corvo Urbano está aqui. Conheço você. Você não é aquele herói que usa uns brinquedinhos incríveis e absurdamente caros sempre que aparece em algum lugar? Ah, é. Eu li uma matéria sobre você. Fizeram uma estimativa de quanto você gastava e só com aqueles Corvo Urbano dava uns 15 mil dólares cada um. Eles são de titânio, não são? Isso. É por aí. Não era melhor recolher eles depois de jogar? Eu não tenho como abaixar muito com esse traje. E eu estou vendo se a gente faz eles de plástico reciclável agora. E tem também aquelas bombinhas de fumaça. Aquilo é coisa de efeito especial. Deve ser caríssimo também. Sim, esse é o preço de salvar vidas. Vidas não tem preço. E eu nunca me incomodei de gastar dinheiro para salvar vidas. Muitas vidas, na verdade. Mais do que eu achei que fosse salvar. Muitas vidas. Muitas mesmo. Tá bom. E como é que a gente sai daqui? Tem alguma coisa especial aí? De repente alguma coisa bem cara? Tem, tem. Eu posso usar uma arma extremamente cara que lança um cabo de aço caríssimo até o teto e que nos puxa para cima usando um pequeno motor movido a gasolina que por acaso está custando os olhos da cara hoje em dia. E por acaso é essa máquina aí no seu cinto cheio de coisas caras? Não, não. Essa daqui é uma outra máquina. É até curioso você ter mencionado. Como eu falei, eu não me importo em gastar todo o meu dinheiro salvando vidas. Mas o banco sim. Quem diria, não é? Então, essa maquininha aqui é para quem se sentir confortável em fazer uma contribuição para esse salvamento todo, que é bastante caro. Pode ser no cartão e dá para dividir em até seis parcelas. Peraí, você está extorquindo a gente? O quê? Você ficou maluco? Extorsão seria se você não tivesse opção a não ser pagar por alguma coisa. E você tem opção. Eu poderia nem estar aqui agora. Ah, eu adoraria estar na minha casa, que eu já nem tenho mais porque o banco levou. Então, vamos colocar a mão na consciência, né? Isso é ridículo. Ei, ei, eu não vejo você reclamando quando você contribui com os impostos que vão para a polícia. E adivinha, não tem nenhum policial aqui. Só eu colocando mais um Rolls Royce no Mercado Livre para tirar vocês dois daqui. Então, deixa de ser mão de vaca. Todo mundo está perdendo aqui, entendeu? Tá bom, tá bom. Já paguei. Eu acho que o termo colaborar se aplica melhor nessa situação. Pelo menos você tem algum carro esperando a gente lá fora? A gente tem que sair desse lugar rápido. É claro que eu tenho um carro, mas nós somos três. Então, eu pensei que poderíamos achar uma maneira mais justa para que todo mundo possa sair daqui em segurança, não é? Como assim? Do que é que você está falando? Eu acho que ele quer dividir um Uber. Então, é melhor chamar um Uber Pool. Espera aí, gente. Isso é sério? Ah, isso é muito sério. É seríssimo. Pode crer. Shhh, tá bom. Tudo bem. Eu já estou chamando. Novos vídeos todas as quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal.